Fala aí galera que me acompanha, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio de Resident Evil 2 Remake, jogando com a Claire. Bom, continuando aqui da onde a gente parou, nós conseguimos pegar as últimas peças que faltavam do quebra-cabeças e a gente vai continuar daqui. Vou trocar essa mistura por um spray e vamos. Bora lá. Deixa eu logo identificar as peças para não ter dor de cabeça. A torre está perto do cavalo, mas não está virada para a rainha. A torre está perto do cavalo, mas não está virada para a rainha. O rei está perto da rainha, mas está bem na ponta, virada para o cavalo. Já o cavalo não está de marcação diz. Beleza. O rei está na ponta, então... Ele pode ficar em quatro posições diferentes. Isso que eu peguei é o cavalo. A torre está perto do cavalo. Então vamos... Aqui ó, parece que é o cavalo aqui. O cavalo não está de marcação disso. Vamos, vamos... Supor que o cavalo fique aqui. O rei não está perto da rainha, mas está bem na ponta, virada para o cavalo. Então se o rei está virado para o cavalo, ele vai ficar aqui. Aqui... É o peão. Isso. Peão. Se a torre está perto do cavalo, a torre vai ficar aqui. Ah, mas a rainha vai ficar aqui ó. Só que ele fala que não está virado para... A torre não está virada para a rainha ó. Não vai abrir. Bom, se a torre não está virada para a rainha... Isso daqui é o que? É o bispo, que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode deixar a rainha aqui. Colocar... O bispo aqui. E a torre aqui. Aí ela não vai ficar virada para a rainha. Também não é. A torre está perto do cavalo, mas não está virada para a rainha. Então vamos inverter. Vamos lá, vamos inverter. Vamos deixar o cavalo aqui. O rei aqui. O rei não está perto da rainha. Mas está bem na ponta, perto do cavalo. A torre está perto do cavalo, então... A torre vai ficar aqui. O cavalo... Não, não estou em demarcação disso. Vou colocar a rainha aqui. Oh yeah! Conseguimos. Tudo bem, Sherry. Vamos lá. Chatinho esse puzzle, hein? Hum... É a erva azul. Ah, vou pegar. Uma erva verde. Uma erva verde. Aí ele está trancado. O poder deve sair. Beleza. Mais uma erva vermelha. Mais uma erva vermelha. Vou combinar para liberar espaço. Estou com muita cura aqui. Ah, mole mole esse puzzle. Pelo amor. Bem mais fácil que aquele do cavalo chato. Porra. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Vou usar a erva para poder curar tudo. O que é isso? Eu morri para o fogo, galera. Caramba, hein. Que nubada. Um espaço ali é muito pequeno para eu conseguir andar, mas que nubada que eu dei, hein, bicho. Acabou que eu fui andando para trás e nem vi que eu estava encostando no fogo. Mas bora que bora. Pode vir, cara. Ai... O que é isso, velho? O que é isso? Beleza. Eu deveria ter conhecido que você não ia morrer. Sai correndo. Tem uma tirão de marco. Toma. Caramba. O que é isso? Que merda. Eu tenho uma surpresa para você. Isso aí. Faca. Flash. Sei lá. Vai tomar chocão, hein. Toma. 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 Toma chocão. Toma chocão. Toma chocão. Puta. Caraca. Essa arma de choque é muito forte, velho. Só um disparo. Deixa ele... Ai. Macadorei essa arma de choque. Hora do arrepenteco. Isso aí. Vou ver se a palavra repeteu. Mas vamos que vamos. Se levantar vai tomar, hein. Toma. Segura esse batera aí. Tomou. Desculpa. 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 Isso vai... Desculpa. Aquilo, né. A gente não tá demorando porque a gente quer. Parece ser um... Um William Burkin putaço aqui. Ah tá, a gente voltou aqui. De novo. Caramba. Caramba. O que é? Tá. Tem agosto para ajudar. Cheryl tem sido implantada. Ela não tem seguro. Você não pode me encher. Você é deram. Você é sua mãe. Venha lá. Você não entende. William ainda está fora. Se eu não para o momento... Essa conversa é terminada. Espera! Espera! Eu posso tratá-la no meu laboratório. Não é longe longe. Mãe? Não há tempo suficiente. Muitos de vidas estão em conta. Ah, então o William salvou ela por causa disso. É aquilo que eu falei. Sherry, não se preocupe. Eu vou te dar o que você quiser, ok? Por que você está fazendo isso? Porque eu me importo. Obrigada, Claire. Que isso, hein, Claire. Mãe zona, hein? O William não estava protegendo ela porque ele estava com consciência. Porque aquele vírus ele tirava a consciência. Consciência da pessoa. Espera. Aquele carro de cable. Ah, ele implantou, né? Para poder se reproduzir. Eu acho que ele só pode se reproduzir em... Quem é filho? Uma parada dessa. Tinha um arquivo falando isso. A gente leu no episódio passado, se eu não me engano. Espera, Sherry. Você vai estar bem. Espero que a Sherry sobreviva. Fiquei, né? Estamos quase lá, Sherry. Estamos quase lá. Um... Oh, bom. A carro de cable. Um... Um... Aqui. Ok. Caralho, olha o olho dela, que merda. Tadinha, cara. Essa camada é fechada para o Neste. Não saia até o final destino. Ei, você está bem? O que é? A jacket é tão quente. A brother me deu. Você sabe que é sorte de ser sorte. Eu não sei o que eu faria sem você. Eu tenho algo de você. Eu não quero. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você é tão bonita. Eu não sei. É para a minha mãe. Para o meu aniversário ano passado. Tudo que eu realmente queria era para ela estar em casa. Eu não sei. Eu sei que parece que a sua mãe não importa, mas... Ei. 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 Deixa de estar na tratamento. Só espera, Sherri. Tudo bem. Ela ficava na sua umbrella aí e não dava atenção para a criança. É foda. É foda. A segurança da senha, fique em clareza até as portas alcançam completamente abertas. A segurança da senha, fique em clareza até as portas alcançam completamente abertas. Quem tem filho aí, dê mais atenção aos seus filhos aqui, né? É foda. Vai na cama suja mesmo. Bem, agora o que? Tem que ter algo aqui, um agente antiviral, é isso, é isso, tem que ter algo. Ei, Sherry, eu tenho que ir, você fica aqui mesmo, ok? Eu vou voltar em breve, eu prometo. Devido a um acidente, todos os governos tomaram o antiviral diabo imediatamente. Tem que ter maneiro de evitar a mutação. Procuro logo um auxílio. Ah tá, então vou ter que pegar esse remédio pra Sherry. Mapa do laboratório. Balas de gel launcher, com certeza eu vou pegar. Vou usar uma balinha mesmo de pobre. E vamos. Desenvolvido, apenas do que a gente se derrubar. Por que a gente se derrubar de doença? Conselhos de ID. Pesquisa de tecnologia de ponta para garantir segurança. Três níveis, visitante, funcionário e executivo. Ah tá, então aqui eu tenho a mais humildezinha, de visitante. Cara, como eu tenho só dois disparos dessa arma aqui, eu vou guardar ela. Vou levar só duas facas, não sei se eu levo essa maga, eu não vou levar. Sei lá velho, eu tenho muito espaço aqui. Caramba, fazer o que, né? Vamos rodar essa outra mistura, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Acho que é o suficiente. Tem mais alguma granada aqui ainda, deixa eu ver. Não, não tem, é isso. Vou abrir a soneca. Vem, ele entrou e não saiu. Valeu. Valeu. Vamos. 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 Jesus. Ah, já tá comendo com força ali, bicho. HEzinha. Tô vendo o alimento saudável aí. Cartucho de eletroxônio. Tô vendo aí o alimento saudável. Ai, tem mais um aqui. Quer pra atirar daqui de cima nele? Dá. Mas eu tô suave. Tem mais uma faca. Ai, ai. Não tem mais uma faca. Supercapacitor Ah meu amigo Vou pegar essa munição merda aqui fora OSS Nice Vai tomar, vai tomar Não quero salvar, quero abrir o baú Vou guardar isso daqui Vou levar o fuzil Guardar esse tanto de faca Vou guardar o silenciador Vou levar o lança a granadas Vou guardar essa munição Fazer bala de lança a granadas Dá pra fazer mais Dá pra fazer mais Dá pra fazer a gente faz Isso Essa arma tá... Caralho Um, dois, três, quatro Ah Ele já tem um modulador de sinal Então Minha gravação Antes de prosseguir eu vou usar aquele modulador de sinal aqui Vou usar as balas de gelar um tiro flamejante Vou usar as balas de gelar um tiro flamejante Porque como é a que eu menos tenho Quando elas acabarem o banho Um, dois, dois, dois OSS Vamos lá Fácil assim É Não ia cortar o zumbi Que vida, hein, cara Ó a pochete Mr. Recon Mr. Recon Mr. Recon Mr. Recon Tu não morre não, bicho? Agora tu morreu, né? . . . . . . Caralho, é o efeito, carbonizou tudo. Ah, tem mais alguma vantagem em ter ligado aquilo? Enfim, vamo prosseguir aqui Hum, ele é o executivo, é roxinho Vamo pra esse aqui de pobre É o que dá pra gente ir, né? Mervinha Pólvora Pólvorazinha Quanta pólvora eu tenho? Só tenho bastante pólvora Poderia ir com a pistola, na real Aquela outra pistola Aí eu guardo a SMG Cadê a pistola? Essa aqui Enquanto... Ah, essa erva eu vou guardar Tem mais uma ervazinha Mais uma pólvora De pobre, não? Não tem Vamo guardar Deixa eu ver se ela já tá toda equipada É laser Trancado Cheiro é de... Ok Oh, meu Deus Isso é terrível Senior staff Clarence requer Para acessar computador Pólvora Pólvora É fome, né? É Será que você tá batendo aí Não tô vendo perto Pólvora Faz uma flash Fechar a faca como arma de contra-ataque Vambora Dispensando a solução agora Pólvora Comenar essas intenções logo Beleza Eu vou captar essas plantas Porque tem bastante escura Beleza Beleza Vamo lá Mais uma granada Olha lá a senha Beleza Beleza Metade da senha, né? Ok Ok Ah, não Vamo ver se eu lembro a senha, né? Vamo ver se eu lembro a senha, né? Que isso, cara? Que isso, cara? Foi é Vamo lá Caramba Caramba, são duas balas ácidas pra derrubar As plantas E fogo é só uma Mapa do laboratório Mais uma pólvora grande Sem energia Sem energia Gelante é flamejante Oof 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 Sim. Caramba, uma bala não mata o líquido, eu achei que matava. É pra resfriar, beleza. Caixa de entrada, OND. Qual é a dele? A base. Foda. Vamos lá. Aqui mais uma senha. Caramba, eu deveria ter pecado minha parka. Pois é, a Ness deixou com a Sherry. Não faz sentido resfriar um recipiente vazio. Que pariu, vou ter que voltar aqui depois. Vamos lá usar a nova senha. Vamos lá. 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 Até a próxima. Falou. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL